Os evangelhos falam de um fato comovente acontecido em uma aldeia perdida chamada Naim. Jesus estava passando por este lugar e encontra a procissão do funeral do filho único de uma viúva. Em Lucas 7,13 lemos, vendo-a, o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. Em seguida, tocou no esquife onde estava o corpo do jovem e ele voltou à vida. A primeira mensagem é, seja lá qual for o seu problema ou até erro, Jesus não quer você sofrendo. Por isso, se você acreditar, agora ele também está tocando em você para dar a bênção que você necessita. Está se sentindo fraco espiritualmente? Ele dá a fé, se sente oprimido, ele dá a libertação. Se sente culpado, ele dá o perdão. Doente, ele dá a cura, ele entende a sua dor. Ele tem a graça que você necessita. Por isso, aceite a ternura, a bondade de Jesus Cristo. Permita que ele entre em todas as suas feridas. Para que você sinta, Deus ama você. E você, com ele, pode reagir. Aqui termina o programa Encontro com Cristo, patrocinado por você, que nos ajuda com quanto pode. Associe-se, ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.